Agora a gente vai falar de um sucesso de vendas, o Brooklyn Advanced Home. Estou aqui na Tecnisa com o diretor que é o Meyer e a gente vai falar de um grande empreendimento com uma segurança por trás, que é a Tecnisa, já há 20 anos no mercado, não é isso? Quase isso, quase isso, quase isso, uns 19,5. E também a Lopes, em venda já há 61 anos, quer dizer, você está cercado com toda tranquilidade para você fazer um excelente renegócio. Agora o que é importante também é que você tem um apartamento de dois dormitórios com um espaço que normalmente a gente encontra de três dormitórios hoje em dia, né? São 70 metros quadrados? 70 e meio. 70 e meio. Eu tenho o que nesse apartamento? Dois dormitórios, closed, uma suíte, dois banheiros e um acabamento muito, muito, muito bom. É isso que a pessoa procura também, né? E sistema de segurança da Graber com monitoramento 24 horas por dia. Você tem um número telefônico individualizado que, inclusive, consta na lista telefônica, né? Não é ramal, não é TVX. Não é mal, é um aparelho individual. É pela teleminio. Tem multicanal, tem tudo isso para a sua tranquilidade, para o seu conforto. E olha, o preço que eles estão fazendo nesses dois dormitórios, com toda a infraestrutura, inclusive de lazer na cobertura, a 700 reais por mês. Isso na unidade 93, não é isso? Mensais de 700 reais e você tem reajustes de mais condições no estande de vendas que fica no Brooklyn, na página do Torno José dos Santos, número 313. Eles estão financiando em até 15 anos, é isso? Com o Banco Itaú? Ou com o Banco Itaú ou direto com a gente, com a Tecnisa, em até 72 meses. E pode utilizar o fundo de garantia quando se trata de financiamento com o Itaú, né? E com a construtora, você também pode financiar em até 72 meses. As obras, como é que estão, Neia? As obras estão em ritmo bem acelerado. Que bom, hein? Então já pode aproveitar e conferir esse sucesso todo. Agora eu vou falar um pouquinho da área de lazer. Eles têm na cobertura piscina, tem sauna com sala de descanso, tem sala para ginástica, churrasqueira. Quer dizer, se eu quiser convidar os amigos, eu vou ter uma visão bem legal, porque é muito gostoso, né? O legal é que às vezes, em dois dormitórios, você quer dar uma festa para os seus amigos, não cabem as pessoas em casa. Mesmo esse que já é grande, né? Já sabe, que é grande. Então você põe, convida todo mundo, vai lá para a cobertura. Tá certo. Tem uma piscina, tem um terraço, tem um barzinho, tem um salão de ginástica, tem sauna. Tem um projeto de paisagismo também, né? Que fica muito bonito, dá um toque especial, bonito ao ambiente. E eles têm mais ainda, tem tanta coisa. Tem vexário para diaristas, tem guarita com privativa, não é isso? Dependência de funcionários do edifício, hall social e salão de festas. Tudo isso, 70 metros quadrados e meio no seu dois dormitórios, para você relembrar aqueles tempos antigos, né? De entrar no apartamento grande de dois dormitórios. E é o que eles estão propondo para você com o Brooklyn Advanced Home, 700 reais por mês. Você vê nas mensalidades e também a condição de pagamento, você fica sabendo no instante. É isso, né, Mel? Não esqueça, opção de comprar a segunda vaga. Na garagem, né? Interessante. Uma ou então a segunda vaga na garagem. Ligue para cá, ligue para Lopes, você vai ter todas as informações. Ou então vá até o local conhecer o projeto, que é o Brooklyn Advanced Home. A promoção de 10 unidades vale para sábado, até sábado dia 29. Eles ficam de segunda a domingo na Lopes, das 9h às 21h, telefone 3067-0000. Ou então estande no local, rua Padre Antônio José dos Santos, 313, no Brooklyn. Tá certo, seu Meia? Perfeito. Vamos vender mais essa semana, né? Mistura. Qualidade de vida. Você tem aí o Brooklyn Advanced Home. Muito mais espaço, área de lazer. É para comprar já.